A Argentavis é uma das maiores aves que o mundo já viu. Mas ela vem ao mundo bem pequenininho. Um animal frágil e indefeso e que precisará de sorte e muito trabalho de sua mãe para que consiga atingir a idade adulta. Mas se atingir essa idade, ela se tornará uma das mais poderosas aves do mundo. Uma ave com bicos e garras fortes. Um predador capaz de caçar inúmeras presas nesse ambiente em que vive. A mãe agora vai ter muito trabalho. É um filho que precisa de muito alimento, pois o seu crescimento é rápido e contínuo. Mas para isso precisa de grandes porções de carne. Carne que ela irá caçar sem parar nas próximas semanas. Um trabalho árduo e repetitivo e que tomará todo o seu tempo. Arrumar comida para seu filho e protegê-lo é parte da vida de uma Argentavis. Para com que o filhote cresça, é necessário esse sacrifício dos pais. E é através de uma bela caça que essa Argentavis está indo. Procurando uma de suas presas favoritas, a ovelha selvagem. E de cima da pedra ela vista um. A Argentavis parte num voo rápido. Moando por entre as folhagens, ela se aproxima sem ser notada. E efetua o rasante certeiro. Captura o animal ainda vivo. E começa a carregá-lo para o ninho. Essa será a carne que nutrirá o seu filhote. E se tudo der certo, ele vai crescer forte e saudável, assim como a sua mãe. O Argentavis só deixa para matar a ovelha na hora de entregar a comida. Para a comida ser a mais fresca possível. O instinto manda o filhote comer a carne. Ninguém ensinou isso para ele. Mas ele já sabe que é necessário beliscar e engolir porções de carne. A mãe incentiva ele com gritos. O animal agora está alimentado. E essa ovelha servirá de alimento ainda para ele por alguns dias. Missão cumprida dessa fêmea de Argentavis. Mas o mundo em que ela vive é extremamente perigoso. Predadores de todos os tamanhos e de diferentes espécies estão por toda parte. Seja nos céus ou na terra. E um tiranossauro rex escolhe um equus para caçar. Um mamífero de médio porte, mas que fica muito pequeno perto da fera. Caminhando em passos largos, ele logo alcança o equus e o morde, ferindo-o gravemente. O animal ferido consegue se desvencilhar e corre em alta velocidade, tentando escapar do tiranossauro rex. A situação é tensa. O animal está ferido e continua sendo perseguido pelo gigantesco dinossauro. O tiranossauro rex o persegue. Sabe que ele está ferido e que ele pode ser alcançado. O equus usa toda sua força e energia para tentar fugir do tiranossauro. Um gale mimo se afugenta com o tiranossauro rex e foge em alta velocidade. Mas o equus ferido é alcançado e morto pelo gigantesco animal. Mas ele ainda tem apetite para mais um. E tenta abocanhar o sempre veloz gale mimo. Um dos animais terrestres mais rápidos aqui, este mês. E mais uma perseguição se inicia. Enquanto seu estômago não estiver cheio e criaturas estiverem andando à sua volta, este super predador não irá parar. Alguns dias depois, o filhote já está maior, mais forte. A carne que ele comeu já está se transformando em energia. Seu corpo cresce, sua força aumenta. Mas ele ainda não pode voar. Ele ainda é totalmente vulnerável e depende da mãe para se alimentar e para ser protegido. Ela fica com ele no ninho e tenta incentivar o filhote a tentar voar e a comer a carne. Ela ainda precisa ensinar a ele muitas coisas. Coisas que esse jovem filhote ou aprenderá ou não sobreviverá. Mas por enquanto, ele ainda pode se dar ao luxo de depender dela neste ninho gigantesco. O instinto faz com que o filhote comece a tentar pequenos voos e ele pula do ninho. Mas ele ainda não possui tamanho suficiente para voar. Não está pronto. Pelo menos não ainda. Enquanto isso, no mundo que os rodeia, a vida segue seu curso. Várias espécies lutam pela vida. E mais predadores estão caçando. Mamíferos de médio porte predadores. Extremamente perigosos e ágeis. Dentes de sábio. Um bando deles domina essas áreas. Possuem seus próprios rivais e suas próprias presas. E é atrás delas que eles estão. Felinos musculosos com dentes grandes e pontiagudos. Velocidade. Musculatura desenvolvida. Máquinas de matar projetadas para abater presas de seu tamanho até um pouco maiores. Eles ocupam seu espaço na cadeia alimentar. Não são ameaça para o tiranossauro rex, como vimos ainda há pouco. Por falar em dinossauro, está aqui um outro grande predador. Um alossauro. E ele está tentando atacar, tentando abater um tatu gigante. Um animal que tem uma couraça protetora. E que faz com que o alossauro desista e vá embora. Uma couraça dura demais para os seus dentes. E os predadores estão por toda parte, ocupando a terra e o ar. Predadores alados, como esse réptil. Um animal que voa e é um predador. Ele busca uma presa. Algo que ele possa caçar. Mas dentre os mamíferos existem também alguns gigantescos. E este aqui é maior até mesmo do que o tiranossauro rex. Ele é um paraceratéreo. O maior mamífero terrestre que já existiu. Um verdadeiro monstro herbívoro. Que se alimenta da folhagem das árvores. E que faz o chão tremer quando anda. A nossa mãe Argentavis está de volta ao batente. Levando mais uma ovelha para o seu filhote já crescido se alimentar. Ela tem mantido ele bem alimentado. E ele está cada vez maior. Seu crescimento é rápido e surpreendente. Mas dessa vez ela tem outra coisa em mente. Em vez de entregar o animal de bandeja para o filhote. Ela vai incentivá-lo a explorar a área e a caçar. Ela liberta a ovelha viva. E a deixa encurralada numa área que não tem saída. Perfeito para o seu filhote. Mas ele precisa de um empurrãozinho para deixar o ninho. Um incentivo materno. Ele já está bem grande. Quase do tamanho da mãe. Ele fica de boca aberta. Pois quer a comida. Mas ela não entrega. E o incentiva a tentar um voo. É hora de tentar se virar. Ela voa. Ele cria coragem. Observa. Ele entende o recado. E tenta o seu primeiro voo. Não dá certo. Suas asas foram suficientes apenas para... Reduzir sua queda. Uma espécie de plano. O animal planou, mas não voou. Mas existe uma segunda lição que ainda precisa aprender. De onde vem a comida? Como se consegue ela? E ela está aqui na sua frente. Uma ovelha que não tem para onde fugir. O filhote entende e segue o seu instinto. Mas ele ainda é lento. O animal foge. Sua mãe precisa intervir para não perder o alimento. E leva de volta para o filhote. O filhote, dessa vez, ataca com mais firmeza. Rapidamente ele fere a ovelha. E consegue abater. Na sua primeira caçada. A mãe fica orgulhosa. E comemora com o filhote. Enquanto o filhote aprende e cresce. A vida segue. Alguns estegossauros herbívoros de grande porte. Pastam as margens de um riacho. Animais grandes e poderosos. Capazes de se defender da maioria dos predadores. Só os maiores caçam um desses. E as águas que cortam o terreno. Seguem em frente e indo em direção ao mar. Muitas criaturas vivem às suas margens. Como castor gigante. Constroem suas casas aqui. As suas margens. Casas feitas de madeira. Um grupo grande deles. Uma família. E o rio segue em frente. Abastecendo de vida o território. Cachoeiras. Desfiladeiras. Cenas paradisíacas. Num território selvagem. Mais debaixo da água também existe vida. Micro-organismos. Peixes. E répteis. Como a carbonemis. Uma tartaruga ancestral de grande porte. Algumas vivem por aqui. Salmões enormes também habitam este lado. E servem de alimento para uma variedade muito grande de animais. Além das argentaves. Outras aves habitam este mundo. E algumas se alimentam de peixes. As aves habitam de alimento para uma variedade muito grande de animais. Estão sempre sobrevoando corpos d'água. Rios, lagos e mares. E o rio continua seguindo em frente. E o rio continua seguindo em frente. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Ancestrais dos golfinhos atuais. Mas os mamíferos também estão aqui neste mundo subaquático. Animais inteligentes que vivem em grupo e que também são predadores. Mamíferos de grande porte que habitam os oceanos. Um peixe. Mas por falar em animal de grande porte. Aí está um peixe predador supremo. Um megalodon. Um ancestral do nosso tubarão atual. Este animal é enorme. E come quase tudo o que caiba na sua boca. Ninguém aqui está seguro. Desde este Celacanto. a todas as outras criaturas que vivem aqui, e é bom se cuidar. Mais um Megalodon à frente, e ele presta atenção em tudo, não só o que está dentro da água, mas também o que está fora dela, tudo que ele pode alcançar vira comida. E fora da água, encontramos uma outra ave de grande porte, envergadura gigantesca, um Pelagornis, uma ave que se alimenta de peixe, e quando se cansa, ela pousa na água para descansar, e este é o momento que o Megalodon esperava. De volta ao ninho da nossa Argentavis, pela primeira vez o filhote voa, ele já está crescido, e agora pode ser chamado de um indivíduo totalmente adulto, um jovem adulto. Ele agora vai se separar da sua mãe, e procurar a sua própria família, ensinar seus filhos e criá-los, assim como sua mãe fez. Mas o perigo também está no céu, um super predador alado, um wyvern, um parente próximo dos dragões. A mãe avisa o jovem inexperiente, o wyvern é um dos piores perigos que podiam aparecer, a família está nervosa e alça voo, o wyvern é muito maior, muito mais forte e o pior, muito mais rápido, e assim que ele avista as Argentavis, ele parte para o ataque, chegando quase instantaneamente, cuspindo fogo. Uma batalha aérea se dá início, uma luta pela vida. Uma batalha aérea se dá início, mas o wyvern é mais rápido, não há muito que se possa fazer contra um predador dessa magnitude, um animal brutal, então ela tenta se esconder no relevo, tenta se despistar do grande predador, ela pousa atrás de uma rocha, o Wyvern perde ela de vista, parece que a Argentavis escapou, não há mais sinal do grande monstro, mas aonde está o seu filhote, o seu filhote atingiu a idade adulta, mas ela o perdeu de vista, não há sinal dele, e de repente ela o encontra, não do jeito que ela esperava, ele está morto, ele ainda não possui a experiência necessária para fugir de um predador como aquele, mas a vida segue em frente, não há tempo para lamentações, e a fêmea de Argentavis retorna a seu ninho, preparando o caminho para a próxima geração, esperamos que o próximo tenha mais sorte, Falando, Pois ele vem para viver neste mundo selvagem, um mundo implacável. E aí E aí E aí E aí E aí